É a mesma esfera, entrando na ionosfera Por isso a gente tem tanto medo dessas eras É isso aí, garoto, ativar foguetes a jato, agora! Funciona, funciona, funciona Olha, Godard, as maravilhas do universo Somos testemunhas de acontecimentos celestiais que nenhuma pessoa ou cachorro já viu É incrível É lindo, não é, Nick? É, me acorda quando a gente chegar lá Ei, Jimmy, não dá pra gente trocar de novo daqui a pouco? Ei, eu troco! Ah, esta comida de astronauta não é tão ruim Isso é pasta de dente, Caio Pimenta! Ei, o que que tá acontecendo? Chuva de meteoros! Vamos sair daqui Não sabe como eu adoro essas horas de perigo Ai, ui Ai, ui Ai, ui Ai, essa foi por pouco Cuidado! Temos que encher um abrigo Asteróide a 236.7 graus Vamos lá! Ai, ui Ei, ui Ei, ui Transcrição e Legendas Pedro Negri